Fala aí galera, bem-vindo para mais um vídeo no canal com Android TutorX E hoje eu vou estar ensinando como fazer root pro Xperia Z3 no modelo Dual Que é o modelo D633 se eu não me engano Enfim, você vai ir lembrando, já é no Lollipop esse root Primeiramente você vai ter que baixar tudo que está aí na descrição do vídeo Que é o pacote que você vai precisar para poder estar fazendo root no Xperia Z3 Dual Lembrando, não precisa de computador e também não desloquear o bootloader Ou seja, você vai ficar com sua câmera funcionando normalmente Como se fosse novo É bem legal Primeiramente você vai instalar o King Master Que é esse aplicativo bem aqui Eu não vou instalar e não vou demonstrar como faz o root Vou só ficar falando porque eu já fiz root no meu Mas só frente talvez eu faça uma demonstração melhor Pois é, você vai instalar o King Master Instalar aqui, próximo e tal Mas não abre Depois você vai instalar o King Go root E instalar ele Você executa ele Faz o preroot E é isso, aí vamos para a próxima etapa Agora você vai confirmar Se o preroot está instalado É só instalar o Boozybox Pro Executa ele Caso abram uma janela em cima pedindo permissão de root Depois você aperta a opção Feito isso você vai apertar Instalar Na app ele vai instalar os arquivos Aí Agora Tá aí, você já vai estar com root E é isso Agora você vai fazer o seguinte Você vai instalar o recovery Você vai pegar aí Instalar aqui XZ recovery Esse aqui Instalar novamente ele Feito isso Feito isso você vai clicar em Install recovery Vou mostrar para vocês Cadê o recovery Instalar o recovery Que ele vai instalar os recovery E ele vai reiniciar Quando reiniciar ele vai entrar em modo recovery Automaticamente Agora você vai instalar o Zip Que eu deixei aqui Beta Super Suu Zip E Procura Você vai instalar ele Aí Depois disso ele vai reiniciar o sistema Com Com seu celular Já com root completo Root no máximo Depois que você terminar Você pode vir na play store Checar se tá com root mesmo Aí Bota aqui Root Check Isso aqui Instalar Você abre aqui Concordo Ok Verificar root Permitir Pronto Isso aqui já tá dizendo que você tá com root Com acesso root Aqui tá o modelo do meu celular D6633 Eles são do Android 5.0.2 Nollipop E Depois que você terminar Você pode instalar o Kingo root Né E Todas as pessoas que você instalou Minus O XZ recovery Só ele pode deixar O Luzinbox Pode instalar o Kingo Master E o Kingo root Tudo pode instalar É Lembrando Pra usar o Kingo root É necessário você estar conectado com a rede wi-fi Pra ele poder Bauchar os componentes do pre-root Então é isso galera Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal E até a próxima